Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje com Lucelena Mediunidade no tempo certo Infância e adolescência Um grande problema Entre nós espíritas e não espíritas As crianças que chegam a casa espírita Ou em qualquer outro lugar Na televisão Ou no cinema Mediunidade na infância, né Lucelena? É Educar crianças que têm mediunidade É mais difícil? Você como professora Como professora e como mãe, né? É Dona Nina Esses dias a gente estava conversando Antigamente educar filhos Os filhos a gente falava Nossos pais falavam Eles iam e faziam tudo certinho Obedeciam, era muito mais fácil Hoje em dia falar com o filho Não é tão simples Porque a coisa é bem diferente Eles vieram de uma forma Bem mais Mas será que É porque nós não estamos educados Então, exatamente Então eu digo o seguinte Educar filhos hoje Com mediunidade Ou não mediunidade É diferente E não é tão fácil Mas Com o evangelho É muito mais fácil Educar sem o evangelho Dentro do lar É difícil Então não importa Se ele tem mediunidade Ou não tem mediunidade O que é difícil É o lar Sem o evangelho Educar filhos sem religião Hoje É um perigo tão grande É muito difícil Dona Nina É terrível É difícil Se os pais soubessem isso Se preocupariam Muito cedo Para mandá-los Seja a religião Que eles frequentem Mas Aprender evangelho No templo Da religião Que eles frequentam Dona Nina Eu percebo o seguinte Quando a pessoa Vai receber uma criança Dentro de casa Eu percebo muito isso A preocupação Com o inchoval Com a cor do quarto Com o berço Ou até mesmo A programação De que escola Vão estudar O que vai ser E tem uma programação Até para o resto da vida É E esquecem Que estão recebendo Um espírito Dentro de casa E de se preparar Enquanto pais Não é fácil E filhos Com uma mediunidade Mais explosiva Então Vai ser Uma cruz E um calvário Dentro da família Então evangelho Agora Em geral Os pais Delegam A escola De educação Moral Dos filhos E a educação Mediúnica É competência Da casa espírita Porque aí Parece que a casa espírita Tem que educar O médium O futuro Grande médium Entre aspas É como se eles Achassem que Assim Percebeu que tem Uma mediunidade Dentro de casa Um médium Eles acham Eles acham que Existe uma sala De moral cristã Lá Que vai preparar O médium Como se tivesse Uma salinha Que vai ter Uma cartilha Que vai explicar Olha Você sendo médium Você vai Ter uma receita E Kardec Ele fala No livro Dos médiums Que não existe Uma receita De como ser Um médium Ali seguir Não existe Então A mediunidade Ela Dentro do centro espírita Ela Ela é preparada Primeiro Com o evangelho Dentro de casa E lembrar Que A moral Ela precisa Ser Dentro de casa Não é na escola Como a dona Nina Já até colocou Na pergunta Entregar para a escola Falou Olha Meu filho é médium A casa espírita O que faz com ele Afasta os espíritos Que estão com ele Deixa eles Se comunicarem E parece que fica Aquele problema Na família Pois pode uma criança Transmitir o recado De um espírito Desencarnado Quando isso acontece Parece que a família Até é confortável Porque ele traz O recado Do pai Do avô Que já morreu E a família Fica toda rodeada Em volta Daquele médium Então Pode acontecer sim Porque é uma fase A criança Quando ela tem O Herculano Pires Ele explica No livro Mediunidade Que existem etapas Então a criança No primeiro ciclo Na primeira etapa Até uns sete Oito anos Ela está mais ligada A espiritualidade Mas ela é protegida Pelo plano espiritual Então ela está Mais apta Para receber Esses recados sim Mas os pais Cabe aos pais A não estimular A não ficar achando Que aquilo é um super show Né dona Nena E ficar achando E ficar perguntando Ó e aí tem recado Agir naturalmente Como os E também não deixar Assim achar Que aquilo Agir de uma forma natural Prestes Passes Levar no centro espírita E principalmente O evangelho no lar Cabe aos pais Proteger Se a pessoa percebe Que o filho Ele está com esse desequilíbrio Se percebe Que o filho Está com Alguma coisa diferente Cabe aos pais Proteger esse lar Você mexeu Em um assunto delicado Um adolescente Problema Normalmente Os pais chegam A casa espírita O adolescente Problema Achando que a influência Dos espíritos É que ele é médium Pode ser médium Um adolescente Cheio de problemas Pode ser Como pode não ser Pode ser Falta de diálogo Dentro de casa Pode ser uma falta De educação Que começou lá Desde criança Pode ser problemas Que ele traz De outras existências E que Aquilo está florando Porque a gente Não pode esquecer Que quando a gente Recebe um espírito Dentro de casa Qualquer um Ele traz as reminiscências A gente não recebe Só anjo A gente está recebendo Espíritos Porque a gente tem mania De pegar aquele filho E falar assim Ai meu anjinho E aí quando ele se torna Adolescente Aquilo aflora Eu falo assim Não, não é meu filho Isso é um espírito Que está aqui Que veio Veio ao meu lar Para ser guiado Isso Não, e as pessoas Têm mania de falar Que é um obsessor Ele não admite Que é o filho Que é ou seja o filho Ele não entende Que o filho É o filho Que o espírito do filho É rebelde Que ele é E muitas vezes Em alguns casos Às vezes é um problema Psicológico Às vezes é um caso De ter que ir Para um psiquiatra De encaminhar Para uma clínica Lógico Para um especialista Então pode ser Mediunidade Pode ser um problema Psiquiátrico Pode ser um problema De Muitas vezes A gente observa Que esta criança Que mostrou Algum problema Muito medo Chora muito No berço Tem um descontrole É mediúnico Mas não vai se Trabalhar Esta mediunidade Antes do necessário Sim É preciso esperar Por exemplo Como preparar um médium Na infância A criança chega E vamos supor Um médium O dirigente Da casa Percebe Que aquela criança Tem um grau Tem um grau de mediunidade Bem aberta Bem sensível Ele vai usar isto Na criança? Não Não A criança Ela precisa de Preces e passes Não dá Não dá para a criança Trabalhar com mediunidade A criança Ela Ela não O que pode acontecer De mal A essa criança A criança Ela não tem discernimento É como se fosse Quando a gente Tem uma criança A gente fala Não converse com estranhos Porque a criança Não tem discernimento De saber o que o estranho Está falando com ela Agora Imagina uma criança Falar com um espírito Que tipo de espírito Ela pode estar conversando Isobeteiro Enganador Leviano Então Ela não sabe Então ela vai ser Ela vai ser Um joguete Na mão de espíritos Ela vai estar ali Totalmente Aberta A qualquer tipo de espírito Então ela vai estar Desequilibrada É um perigo Então ela não pode A mediunidade é Enquanto essa criança Não tiver Essa educação Que se diz Como você citou Muito bem o exemplo Convivência com estranhos Ela tem que aprender A ter convivência Com o espírito Com certeza É com certeza É preciso ter disciplina Dona Nena Disciplina O médium Independente do grau Ela precisa saber Com quem ela está lidando Lidar com espíritos É a mesma coisa Que lidar Com os encarnados A gente tem que ter Essa malícia Discernimento Se é difícil A gente lidar Com os encarnados Porque às vezes O encarnado Faz uma cara De bonzinho E tem aquele A gente tem que ter A malícia De ver atrás Do trejeito dele O que ele está Querendo dizer Imagina com os espíritos O pessoal acha Que porque é espírito É santo O mundo espiritual É um mundo Cheio de salteadores De criaturas Que desencarnaram E continuam Igual que eram aqui Agora, senhora Imagina entregar Uma criança Para um adolescente Agora, se vê muito Em televisão Em tudo O médium Parece que diz assim Bom, se é médium Isso está perturbando A criança Ele tem que receber É verdade? Não, não Porque as pessoas acham Que médium Só tem que trabalhar Em sessão espírita Ah, médium Tem que desenvolver Aquela história Tem que desenvolver É, entendeu? Médium A gente vê muitos médiums Porque se não Como é que seria Um das outras religiões? Médium na sociedade Dona Nena Ele, se ele for um médium Evangelizado Com religiosidade Ele vai fazer um bem Enorme para a sociedade Sendo um bom cidadão Sendo aquele Cidadão Bom profissional Honesto Sendo aquela pessoa Que ele vai exercer Aquilo com dignidade Então ele não precisa Vamos a um novo intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas do país Livros de todas As editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação C do metrô Voltamos hoje Conversando com Lucilena Nós vimos há pouco tempo Na política Um político receber O médium Recebeu o médium Psicofônica Recebeu o espírito Psicofonicamente Eu Espírita Achei aquilo ridículo Porque Assembleia não era Um lugar para receber o espírito Ele podia falar Intuído pelo espírito Intuído Exatamente Mas não Recebeu o espírito lá E os outros Que não acreditavam Riam Faziam um pouco o caso Exatamente Merece O cientista No laboratório Ele recebe a intuição Mediolicamente De uma Descoberta Não é dona Nena De uma descoberta De uma vacina De uma descoberta Ali Um médico Muitas Sem dúvida Agora Por exemplo Desenvolve um adolescente Esse adolescente Agora Quer Frequentar Os chamamentos Da própria Adolescência Ir para as baladas Ir para as festas O que a vida Da idade Lhe oferece Vai entrar em conflito Com isso O jovem Ele tem que viver a vida Ele tem que estar Vendo o que a vida oferece Ele não pode viver recluso Porque senão Ele vai ficar Dentro de casa Achando que ele Vai ficar deprimido Achando que ele é um anormal Aí sim vai ser o problema Não é? E não é a normalidade Excepcional Excepcional E os pais Achando Fazendo Contribuindo Para que ele pense Exatamente É o contato Com as pessoas Que ele vai vendo E aí ele tem O livre-arbítrio De escolher É lógico Que ele vai Com o tempo Percebendo Que ele Ele tem isso Isso Ele tem que querer Exatamente Ele vai escolher Vai escolher Ele vai escolher Ele vai ter Só que os pais Ficam com medo Ai E eu acho que Às vezes São os pais Que criam A maioria das vezes Você está certíssima Não é? Os pais que ficam Colocando coisas na cabeça Não vai Porque você Como se fosse Algo anormal E não É natural Ele vai viver Ele vai para as festas Ele vai viajar Ele vai curtir a vida E no momento certo Ele vai exercer Escolha dele Agora O pai Que quer encaminhar O filho Desse jeito Normalmente Ele cita Como exemplo A infância De Ivone Pereira De Chico Xavier Esses missionários Missionários Será que ela se pergunta Se o filho está preparado Para ser missionário São missionários Missionário Por exemplo O Chico Era médium Mas ele estava Criando a família Que o pai Lhe deixou A Ivone Pereira Era médium Mas ela não tinha O compromisso Da juventude Com a liberdade Dos namorados Da festa Então Deixar O jovem Assumir O que ele quer Que é importante Quem tem A força A disciplina De um Chico De uma Ivone De renunciar A tudo Eles renunciaram A família Olha para o filho Ver se ele é capaz De renunciar A família Família de esposa De ter filhos Exatamente De se dedicar Ali A família Dos outros Da humanidade A família Era a humanidade Quando uma mãe Um pai Chega a casa espírita Com filhos Com problemas Eu Normalmente Pergunto Às vezes A criança Tem sete Oito anos Não levou Uma psicóloga Não fez Um exame A criança É uma pessoa Com comportamento Uma criança Com comportamento Diferente Dos outros O pai Só desperta Para que ele Seja o médium E às vezes Não é pai espírita Não Isso é curioso Né? Sim Ele parece Que é uma fuga Que não quer Que o filho Tenha problemas Patológicos É mais fácil Ser médium É mais fácil Ser médium É mais fácil Receber um espírito Que o médico Dá um diagnóstico Que a criança Pode ter Um problema patológico E pode Mas pode ter As duas coisas juntas Não pode? Sim, claro É tão difícil Esse problema Não é? Sim Enfrentar isto É educar os pais É mais os pais Os pais O tanto de pais Que tem que se educar Para que deixem o filho Amadurecer Essa arma Que ele pode trazer Contra todos os perigos Da vida Essa oportunidade De trabalho Para mais tarde É, porque não é agora Não E agora É muito comum Jovens Se reunirem Para brincar De mediunidade Por exemplo A história do copinho Alguém diz a eles Que ele é médium Então ele vai brincar Do copinho Que ignorância profunda Muita ignorância Porque ele não sabe Que ele está lidando Com espíritos Extremamente Zombeteiros Perigosos A mediunidade Ela tem que ser Aplicada E trabalhada Dentro de uma casa espírita Por que? Ela é extremamente Protegida Ali dentro De um centro espírita Existem 24 horas Espíritos Protegendo Preparando É como se fosse Dentro de um hospital Ali Tem tudo Higienizado Tudo preparado Para uma cirurgia Não é? Cada local de trabalho Está preparado Para aquele Não é? É um ambiente Preparado Se a senhora Vai para uma sala De aula Está ali preparado Com livros Carteiras Agora Você não vai Operar no meio Do mato Que corre o risco De contágio De contágio E tudo mais Então eles correm Um risco tremendo Porque eles vão Estar em contágio Com espíritos Extremamente perigosos Que vão criar vínculos E que depois Eles não sabem Se defender Eles não vão saber Se defender Então esses vínculos Vão ser muito perigosos E quando os pais Identificam essa Mediuneidade Numa criança E ela é levada Comumente As casas espíritas E é confirmado O que deve ser feito Por exemplo A casa espírita Bem orientada O que ela deve fazer Com essa criança? Se ela é pequena Vamos supor Na idade dos sete anos Pequena Fazer a moral cristã Evangelho Fazer a evangelização Passe Passe Estudo Estudo Exatamente E dentro de casa A prece E o evangelho No lar Dentro da casa espírita Moral Cristã É a moral cristã Evangelho Mas normalmente Há uma rejeição Muito grande Da criança E uma outra coisa Também Dona Nina Que eu até Eu vou aproveitar Essa pergunta Que a senhora fez Lá na moral cristã A gente tem um problema Muito grande De os pais Não levarem os filhos É Falta-se demais Porque está frio Porque é época de prova Porque espirrou Porque espirrou Porque está calor Porque está frio Porque choveu Porque não choveu Falta de disciplina Então Passa Na entrevista A senhora fala Precisa estar na moral cristã Porque esse filho Precisa Precisa de uma evangelização Precisa da moral cristã Só que quando é a parte deles De levar esses filhos Para a evangelização Para a moral cristã A parte deles Não é feita Então Agora você Reconhecendo Por exemplo Que essa criança É um problema Que ela já tem Mediunidade Como vocês Devem se comportar Nessas entrevistas Com os pais Porque com a criança Realmente Você vai ter A rejeição natural É com os pais Conversar com eles Sim Ter que conversar Realmente pedir Esclarecer Porque muitas vezes Os filhos São levados Às vezes Para essas casas espíritas Às vezes O problema surge Nos filhos Mas quem está precisando Realmente Ser melhorado São os pais Eles estão precisando De disciplina Os filhos São indisciplinados Quando jovens Porque os pais Passaram isso Não teve disciplina Então O pessoal fala É problema de Mediunidade Muitas vezes São problemas De De Comportamentais Porque não Receberam Muitas vezes Um diálogo Dentro de casa E os pais Sem saber Não estão Protegendo Esses filhos Sim Porque exatamente Na mediunidade De uma criança A proteção Contra o assedio Destes obsessores Não são os pais Que devem Evitá-lo Com certeza Com certeza É proteção Intensa E se os pais Protegem Se evangelizam Se levam Se criam A disciplina Assim Eles estão Protegendo Os filhos E também Estão dando A oportunidade Daqueles obsessores De irem Olha que trabalho Lindo Nós estamos Conversando Com uma professora De inglês Professora De moral Cristã No centro Espírita União Que ela se Defronta Exatamente Com estes Problemas Da criança Do adolescente Lá Porque ela É da turma Do adolescente E tem Muita dificuldade E que realmente A evangelização E o compromisso Tem que ser Dos pais Para a criança Ser beneficiada E a gente percebe Isso Essa dificuldade Dos pais Essa falta De comprometimento Comprometimento Se os pais Não tem A criança Não vai ter É Mas é Esse médium Pode ter compromisso Com o espírito E quem sofre É o filho E a gente sabe Que os pais Sofrem Por ver os filhos Sofrendo E as vezes Não sabem o que é Mas é isso É a falta De comprometimento Do próprio pai Com o filho Como é que o filho Pode assumir Um compromisso Com os espíritos Como o pai quer Não é Sim Então nós estamos Vendo Que nessa Trama familiar A maioria Das vezes Sim A criança e o adolescente Têm mediunidade Mas o pai Não sabe Como tratar Com isso Sim É um problema Sério Agora O que pode acontecer Quando a mediunidade Aflora em uma criança Ou um adolescente Que a família Não é espírita Porque aí Que é um problema Diferente O seu Quando é levada Lá Nós vamos conversar Com o pai espírita Mas e quando o pai Não é espírita Age naturalmente Eles agem naturalmente Muitas vezes Aquilo vai passando Se a coisa Fica muito pesada Eles levam no psicólogo No psiquiatra E não tem Eles não veem Com esse lado Mediúnico Mas exatamente E ela falou Uma coisa interessante Que nós observamos O pai Não espírita Ele leva Ao psicólogo Ao neurologista Ao psiquiatra Se ainda assim O filho Apresenta problemas Aí ele o leva Ao centro Para tomar paz Sim E para falar Sobre mediunidade Ao contrário O pai espírita Ele Não leva Ao psicólogo Não leva Ao neurologista E se recomenda Ao psiquiatra Fica bravo E sai do centro Isso É o contrário Processo ao contrário É É curioso Porque Nós mesmo Observamos Pais Que dizem Espíritas Se aconselha A levar o filho Ao psiquiatra Ele vai embora Do centro Sim Ele tem que o filho Ser médium O filho não tem Um problema Neurológico Nem psiquiatra Ele é médium E tem muitos Que insistem Que o filho Trabalhe Na sessão mediúnica Sim Ou o pai Receba o espírito Que está Me sediando O filho É Mas ele não Quer o psiquiatra Na vida dele Sim Então vamos educar Os pais espíritas Sim Sim No seleno É Porque Nem tanto ao mar Nem tanto à terra O que não é espírita Não olha a mediunidade Do adolescente E o que é espírita Tudo é mediunidade Chegamos ao fim Até a próxima semana Se Deus quiser E o que é espírita